A importância do CEAP é que ele será um poderoso instrumento de gestão para os administradores da educação. Nós teremos uma radiografia dos processos e não só dos resultados, mas principalmente dos processos, no sistema como um todo, nas coordenadorias de ensino e na escola. Portanto, as dimensões que foram elaboradas como expressão dos contextos do sistema educacional aparecerão com todos os seus problemas e com todas as suas virtudes. E, em função disso, nós poderemos estar reforçando as boas experiências, os bons processos e, ao mesmo tempo, buscando superar as dificuldades. Nós estamos vendo realmente como um sistema muito democrático. Ele realmente possibilita a reflexão e, a partir das ações que são desenvolvidas, e desde que a comunidade se fará realmente bastante presente nesse processo, estará se autoavaliando, inclusive. Porque visamos com isso, com certeza, que os dados, que não meramente numéricos, mas que sinalizam alguma coisa, eles sejam, sim, melhor refletidos, pensados para que se ache, a partir dessa avaliação, um replanejado, visando, com certeza, a qualidade da aprendizagem dos nossos alunos, de toda a rede estadual. Obrigado. 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 Obrigado.